Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior do canal Health Life. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e importante para quem pratica exercícios de resistência. É a disponibilidade de glicogênio muscular e como a suplementação da creatina pode influenciar no seu desempenho. Este estudo foi conduzido pelo renomado pesquisador Paul Greenhalgh pela Faculdade de Ciências Biomédicas lá no Queens Medical Center na Universidade de Nófiga, lá no Reino Unido. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Então vamos embarcar nessa jornada juntos. E lembrando, se você quiser saber mais detalhes sobre essa pesquisa, eu vou deixar o link na descrição. A disponibilidade de glicogênio muscular é um fator crucial e que pode limitar o desempenho em exercícios de resistência. Uma pesquisa científica que foi conduzida por Paul Greenhalgh demonstrou que a ingestão da creatina junto com carboidratos por 5 dias aumentou significativamente o armazenamento de glicogênio muscular pós exercícios em comparação com a ingestão isolada do carboidrato em voluntários saudáveis. E para entender melhor essa resposta induzida pela creatina, o estudo foi realizado com 14 voluntários saudáveis do sexo masculino e eles pedalaram até a exaustão por cerca de 70% do seu VO2 máximo. E biópsias musculares foram obtidas em repouso e imediatamente após o exercício e após 1, 3 e 6 dias de recuperação. Durante esse período, os voluntários ingeriram suplementos de creatina ou placebo, que foi 20 gramas por dia juntamente com uma dieta rica em carboidratos prescritas, 37,5 quilo calorias por quilo de massa corporal por dia, com mais de 80% das calorias provenientes de carboidrato. Os resultados mostraram que o exercício esgotou o conteúdo de glicogênio muscular de forma semelhante em ambos os grupos. No entanto, a suplementação de creatina aumentou significativamente o conteúdo muscular de creatina total, creatina livre e fosfocreatina, isso em comparação com o placebo após 1, 3 e 6 dias de suplementação. E além disso, a creatina aumentou o conteúdo de glicogênio muscular visivelmente acima do placebo após apenas 1 dia de suplementação. E esse aumento foi mantido nos dias subsequentes. Estes estudos confirmaram que a suplementação dietética de creatina aumenta a supercompensação de glicogênio muscular pós exercício, e demonstrou que isso ocorreu durante as primeiras 24 horas de recuperação, isso pós exercício. Quando o aumento da creatina total muscular foi inferior a 10%, curiosamente, essa resposta marcante ocorreu sem diferenças e aparentes nas respostas de sensibilidade muscular à insulina. Estresse osmótico ou volume de células musculares, sugerindo que outro mecanismo deve estar envolvido. A suplementação de creatina demonstrou aumentar a supercompensação de glicogênio muscular pós exercícios. Esse efeito foi observado já nas primeiras 24 horas de recuperação, sugerindo um rápido impacto da creatina no armazenamento de glicogênio. A ausência de diferenças e respostas de sensibilidade à insulina, estresse osmótico e volume celular indica que o aumento no armazenamento de glicogênio não está diretamente relacionado a esses fatores. Portanto, outros mecanismos devem estar envolvidos, embora não tenham sido identificados nesses estudos. Para atletas e praticantes de exercícios de resistência, a suplementação da creatina pode ser uma estratégia eficaz para aumentar o armazenamento de glicogênio muscular, potencialmente melhorando o desempenho e a recuperação. E aí pessoal, gostaram do vídeo? A suplementação de creatina pode ser uma excelente estratégia para aumentar o armazenamento de glicogênio muscular e consequentemente melhorar o desempenho em exercícios de resistência. Não se esqueça de deixar nos comentários o que vocês acharam dessa pesquisa e se já utilizaram creatina na sua rotina de treinos. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima! Valeu galera! Fica com Deus! Fui! Fui!